Música Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dono de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Música Música I've been waiting my whole life, I've been waiting my whole life for this. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbe. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Música Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deixo é o amor. Música 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 Música